Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Hey ya Hey ya Oh, quehetes semane se Tu meirei ishq ki édausta Hey ya Hey ya Oh, quehetes se Meirei ishq ki édausta Tua meirei ishq ki édausta Tua meirei ishq ki édausta Mujh ki mochi milta hai aisa Sona pyaare sona Chis te rejasi Na mujhko, na mujhko khodi Mujhko, na mujhko, na mujhko, na mujhko A promises joka Tua meirei ish oma Tua meirei ishq Toca, na mujhko khodi Mujhko, na mijhko, na Je snapunkt Mujhko, na mому Mujhko, na mugu, na mugu Fim da vó, fim da vó, fim da vó. Fim da vó. Fim da vó, fim da vó. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.